Os primeiros blocos carnavalescos, cordões e os famosos cortejos de automóveis surgiram nessa época, mas tornaram-se mais populares no começo do século XX. As pessoas decoravam seus carros, fantasiavam-se e, em grupos, desfilavam pelas ruas das cidades, dando origem aos carros alegóricos. O carnaval tornou-se cada vez mais popular no século XX e teve um crescimento considerável neste período, que ocorreu em virtude das marchinhas carnavalescas, músicas que faziam o carnaval mais animado. A primeira escola de samba foi criada no dia 12 de agosto de 1928, no Rio de Janeiro, e chamava-se Deixa Falar. Anos depois, a escola mudou seu nome para Estácio de Sá. A partir deste momento, o carnaval de rua começou a ganhar um novo formato. Com isso, no Rio de Janeiro e São Paulo, começaram a surgir novas escolas de samba, originadas em ligas de escolas de samba. Iniciaram os primeiros campeonatos para constatar qual escola de samba era a mais bela e animada. A região nordeste permaneceu com as tradições originais do carnaval de rua, como, por exemplo, Recife. Já na Bahia, o carnaval de rua conta com a participação de trios elétricos, embalados por músicas dançantes, em especial pelo axé. Música Música Música